Os olhos não param, procuram por um presente nesse paraíso para a criançada. Mas Ariel foi certeiro e escolheu o carrinho. A mãe fez questão de garantir pelo menos uma lembrancinha, vai. Apesar das crises, né, da crise que a gente está vivendo, é necessário ter alegria, né. Luzilene também levou os filhos para escolher, mas combinou antes. Ele já escolheu os dele, dá bem escolher o baratinho. E por falarem baratinho, os brinquedos que são febre do momento, como o polvo de pelúcia e o pop-it, estão para todo lado. Está um preço bem acessível aqui. O presente foi bom. Esse foi bom. Uma boa escolha. Com presente barato, dá até para alegrar todas as crianças da família, né, Paulo? Todo mundo ganhando. No ano passado também foi assim? Não, esse ano. Esse ano é diferente. Essa média de 150 a 200 reais é o que os brasileiros devem gastar com a meninada. E o Dia das Crianças para o Comércio se transforma mesmo numa verdadeira festa. Com razão, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, junto com o Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que 72% da população está indo às ruas para garantir pelo menos uma lembrancinha para as crianças. Em valores, isso significa um movimento nas capitais brasileiras de 10 bilhões de reais. Mas é preciso cuidado na hora de sair às compras. Uma pesquisa do Procon Goiás aponta uma variação de até 166% no preço dos brinquedos. Foi numa boneca de 149,99 reais em um local até 399 reais em outro. Um jogo de tabuleiro, por exemplo, a variação chegou a 127%. De 89,99 em um local até 199,99 reais em outro. Vamos citar também um exemplo aí do patinete feminino, que a variação chegou a 116%. O mesmo produto foi encontrado de 159,90 reais em um local até 346,40 reais em outro. Os campeões de venda são as bonecas e os carrinhos. Não tem jeito, toda hora um passa pela esteira. Apesar do movimento intenso, alguns comerciantes esperavam mais. É a melhor época para nós, no comerciante que vende brinquedo, é essa época aí, é essencial. Já o comerciante informal está feliz da vida. E vale de tudo para atrair a atenção. Fantasia, doces... Criança ama doce, né? Tchau, 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 tchau.